Após uma confusão, um homem foi alvejado por disparo de arma de fogo em uma conveniência. Tava todo mundo na conveniência, de repente começou um quiproco danado, confusão, e confusão pra lá, confusão pra lá, e o cara foi alvejado. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulsira, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulsira de Prato. Olá, Rodrigo. Sempre aquela dica, né? Manter ali a boa amizade e paz pra não ser surpreendido. De acordo com a ocorrência, compreceu a delegacia, por volta das 12 horas e 30 minutos de ontem, a vítima, um homem de 49 anos, dizendo que tem a desavença com um homem de 41 anos. Inclusive, já registrou ocorrência em outras ocasiões, porque o mesmo já tentou lhe matar. Acrescenta à vítima que na data de segunda-feira, por volta das 20h30, estava em uma conveniência, localizada na rua Bruno Maranhão de Farias, onde chegou o autor na companhia de um comparsa, um homem de 40 anos, cada um em uma bicicleta. Sendo que esse amigo, o autor, também um homem de 40 anos, efetuou dois disparos de arma de fogo na direção da vítima, informando que visualizou a arma sendo um revólver, um nitilado de cabo marrom. Os disparos não vêm acertar a vítima, nem as pessoas que estavam ali no estabelecimento comercial. Os autores fugiram, em seguida, nas referidas bicicletas, tomando o homem ignorado. E, diante da situação, no dia seguinte, ele procurou a delegacia para registrar mais uma ocorrência por tentativa de homicídio.